Bom dia, amigos. Mais um vídeo dedicado a La Chinoise, a chinesa do Godard. Então, esse filme é um filme que tem muita intertextualidade. Ele tem muitos textos que se entrecruzam ali. Então, ele cita todo mundo, muita gente, né? Dostoiévski, Os Demônios, o personagem Kirillov tirado de lá. E Os Demônios é um panfleto reacionário contra os revolucionários que buscavam matar o deserto no final do século XIX. Então, é feito um paralelo entre esses, que também fazem uma atitude terrorista no final. O filme dá a entender que isso é errado, né? E tem muitas frases do próprio Mao Tse Tung. Mas também tem coisas que são da União da Jeunesse Marxista-Linista. Tem uma publicação da UJC, que é a União de Jeunesse Marx... UJCML. Tem aqui um trecho do Mao. Tá no filme. Agora, o imperialismo norte-americano parece bem poderoso, mas na realidade não é. É muito fraco politicamente porque está divorciado das massas e é do povo e é disparizado por todos. E é até pelo povo norte-americano. Na aparência é muito poderoso, mas na realidade não é nada a se temer. É um tigre de papel. Quando dizemos que o capitalismo norte-americano é um tigre de papel, estamos falando em termos de estratégia. Considerado em seu todo, devemos desprezá-lo. Mas, considerando cada parte, devemos tomá-lo seriamente. Então, aí a explicação que o Mao dá para a famosa frase, que está na música do Claude Chan, que toca no filme. A tradução da música é essa. O Vietnã queima e eu grito Mao-Mao. Johnson ri e eu roubo Mao-Mao. Napa um escorre e eu rolo Mao-Mao. As cidades arrebentam e eu sonho Mao-Mao. Os putos gritam e eu rio Mao-Mao. O arroz é louco e eu brinco Mao-Mao. É o livrinho vermelho que faz, afinal, tudo me mover. O imperialismo dita sua lei em toda parte. A revolução não é um banquete. A bomba A é um tigre de papel. As massas são os verdadeiros heróis. Os palhaços matam eu e eu leio Mao-Mao. Eu leio Mao. Os loucos são reais e eu vejo Mao-Mao. Os russos comem e eu danço Mao-Mao. Eu me denuncio e renuncio Mao-Mao. É o livrinho vermelho que faz com, afinal, tudo me mover. Essa letra. C'est-le-pe-ti-le-ver-ruge, que fait-tu-tu-tavan-buja. E também é essa a história. Eles se transformam depois da leitura do livro vermelho. Essa é a história do filme. Então, é curioso, esse filme teria que fazer só esse plano do rosto. O close. O plano americano que é cortando aqui, assim. Mas ele faz até o plano de sequência. Atravessando as paredes. Muito interessante. Então, sai de uma sala para outra. Focaliza eles ali nas salas. Tem também essas cores da França. Curiosamente, são essas mesmas da minha blusa, que é do Paris Saint-Germain. Eles buscam sempre combinar o azul, o branco, o vermelho. Ali no que está acontecendo nos móveis, nas paredes, nos escritos no quadro e tal. Aqui, um trecho da União de Jonestes Marxist-Leninistas. Dos cadernos marxist-leninistas. Um protesto dos estudantes aqui. Suprimir as provas, porque nelas não se aprende nada. Porque nelas não se pode copiar, também porque é um tipo de racismo. Uma vez que elas exercem um tipo de racismo em relação aos que trabalham o dia inteiro. E porque elas geram neurose, angústia e frustração sexual. Uma crítica publicada nos cadernos marxist-leninistas maoístas. Aí tem uma hora que eles estão conversando. Aparecem duas figuras que são verdadeiros revolucionários ali. Aparece o Omar Diop, que é aquele professor negro. Ele foi do Senegal, foi para o Senegal, acabou assassinado na prisão. Apesar de o presidente ser Leopoldo Senghor, que era uma figura progressista, poeta e pensador africano. O país era uma democracia liberal e não impediu que o Omar Diop, um tempo depois de participar desse filme, fosse assassinado na prisão. Então, um verdadeiro revolucionário que aparece ali. Falando que o Diop, que é um negro, comenta que a morte de Stalin abriu grande liberdade de pesquisa e permitiu ao Marx sair do seu providencialismo retórico. Henry pergunta a Diop se uma revolução não socialista pode se transformar na revolução socialista. Diop diz que sim, dentro de certas condições bem precisas. O que não acontece é uma ausência de revolução se tornar revolução. Então, o Omar Diop pergunta, de onde vem as ideias corretas? Aí é direto para o livro vermelho. A resposta, ó. De onde vem as ideias corretas? Caem no céu? Não. Não. São inatas dos cérebros? Não. Só podem vir da prática social, dos três tipos de prática. A luta pela produção, a luta de classes e os experimentos científicos na sociedade. A existência sócia do povo determina seus pensamentos. Então, lembremos. John, duvian de ideias justas. Dijusta. Duvian de ideias justas. A luta pela produção, a luta de classes e os experimentos científicos na sociedade. Luta pela produção, a luta pela produção, a luta de classes e os experimentos científicos na sociedade. Então, eu vou terminar, finalizar dizendo que esse livro, ele é, esse filme é muito rico, né? Não é fácil esgotá-lo. Então, e hoje, o Godard é um cara mais conservador. Ele tá mais pra esse lado de Os Demônios. Os livros que ele cita, Sojenitsen, Arthur Kessler, a fase maoísta passou. Mas ele teve uma fase, esse, teve uma fase maoísta muito bem marcada, né? Aqui, no último plano do filme, Veronique, que é a Anne Viazense, que namorava o Godard nessa época, vê sua amiga, Blandine, chegar junto de uma outra amiga para limpar o apartamento. Elas veem a frase, todos os caminhos levam a Pequim, com grande reprovação e apagam. Comentando que os jovens que estavam ali terem matado o ministro soviético em visita à França. O curioso é que, anteriormente, dá a impressão que eles não conseguiram matar a pessoa errada, né? Veronique escuta tudo de fora do apartamento e reflete. Foi tudo ficção, mas aproximou da realidade. Achei que tinha dado um grande salto pra frente, mas tinha ensaiado apenas alguns passos de uma longa marcha. Então, boa tarde, amigos. Pretendo voltar mais a esse filme, meu estudo tá no meu blog com A Chinesa ou A Moda Chinesa. No revisto Cidade do Sol. Cida também um estudo recente do Mário Alves Coutinho. Eu gostei muito do que eu achei no YouTube, do Fernando Iolanda, Romero Venâncio e o Pi, do Revolucionário Casual. Muito obrigado. Esse vídeo é dedicado a vocês também. Bom dia.